Olá a todos, aqui é o Jorge Salgado. Hoje eu vou-vos falar sobre o autoresponder que eu uso, que é o iContact. Então, começando aqui pelos meus contactos, aqui pelo menu, o que é que vocês veem aqui? Vem a possibilidade de criar uma lista, de adicionar contatos à lista, de procurar contatos e de segmentar contatos. Esta parte de segmentar é muito interessante, porque permite, por exemplo, você pegar uma lista de contatos e criar listas à parte com segmentos daquela original. Por exemplo, se tem uma lista com pessoas, por exemplo, de um determinado estado, poderá filtrar essas pessoas desse estado e colocá-las numa outra lista segmentada. Isto depois é simples, vocês brinquem um pouco aí com o iContact, vão ver que é muito interessante. Então, por exemplo, o que é que nós podemos fazer aqui? Nós podemos criar uma lista, eu vou criar aqui uma lista, por exemplo, eu vou criar aqui uma lista chamada teste 5, que eu já tenho aqui vários testes. Então, basicamente, é o nome da lista, esta parte aqui do e-mail de boas-vindas, não é preciso vocês mexerem nisto. E tem a possibilidade de gravar ou já gravar e adicionar contatos, ok? Nós podemos já gravar e adicionar contatos. Estes contatos vocês podem ir buscar através de uma página de captura, como é o caso desta aqui, em que tem um pequeno formulário que captura os dados do contacto, inclusive, este formulário foi feito com o iContact, ok? Foi feito através das sign-up forms, vocês depois podem ver, eu posso até entrar aqui rapidinho, para mostrar, se o tempo permitir. Por exemplo, eu vou mostrar aqui a minha sign-up form, basicamente, eu criei uma, eu escolhi a cor, quero da borda, da cor de fundo, da cor da fonte, depois, ele vai solicitar qual é a lista que eu quero que esteja ligado a esta sign-up form, portanto, os contatos, para que lista é que irão, eu escolhi, por exemplo, esta aqui, mais dinheiro, aqui vocês escolhem o que é que querem ter naquele formuláriozinho, que neste caso seria, por exemplo, primeiro nome, último nome, vocês podem escolher outros e alterar aqui o nome, que querem, isto está em inglês, mas vocês põem em português. Depois, tem a possibilidade de escolher ou não que o contacto confirme para entrar na lista, ok? Isto é muito interessante, porque dá uma versatilidade muito grande, porque vocês podem sempre, e a qualquer momento, que adicionam um contato, até num próprio formulário destes, que vocês escolham ou não que o contacto confirme. Por exemplo, neste caso, eu escolhi porque eu estou a capturá-lo na minha própria página, então, eu escolho que ele confirma, e aqui embaixo eu coloco o meu e-mail que ele vai receber e dizer para clicar no link para confirmar a inscrição, ok? Portanto, é muito interessante vocês poderem ter a possibilidade que o seu contacto confirme ou não para entrar na lista. E eu vou já mostrar uma dessas versatilidades e como é que é usada. Por exemplo, nós podemos adicionar o contacto através de um arquivo previamente gravado, um a um, no caso aqui, por exemplo, e a possibilidade de copiar o contacto de uma outra lista. Então, isto é muito útil, por exemplo, esta parte aqui de copiar o contacto apenas com o comando copiar colar do Windows. Então, por exemplo, eu vou entrar aqui no meu sistema aqui do Magnet System, algumas coisas estarão ocultas, já estavam ocultas também no iContact, por uma questão de privacidade. Ok, então já estamos aqui no Magnet System, por exemplo, eu vou entrar aqui nos meus contatos, e lembro que estes contatos do Magnet System, eles já confirmaram para estar aqui nesta lista. Então, o que é que eu faço? Eu copio os que eu quero, pode vir tudo, pode vir outras informações, como a data, a origem, enfim, não importa o que você está a copiar, você cola aqui, ok, por aqui colar, escolho uma lista, por exemplo, esta teste, e aqui está a opção se eu quero ou não que o contacto confirme para entrar na lista. Neste caso, eu não vou querer que ele confirme, porque seria um contato perdido, porque ele já confirmou para entrar na lista do Magnet System, agora iria receber um outro email para confirmar, para entrar na minha lista, que ele a princípio nem me conhece, ou me conhece mal, então seria um contato perdido. Portanto, este iContact tem essa flexibilidade, nós podemos, neste caso, como já sabíamos que ele tinha confirmado para entrar no Magnet System, de não voltar a pedir para confirmar novamente. Então, não vamos pedir para ele confirmar e faço adicionar contatos. Então, ele pegou somente os emails deste texto que eu copiei para aqui, ok, e vai adicionar para a lista de texto. Ele diz aqui que houve três contatos que foram encontrados, ok, eu posso até clicar aqui para ver, pronto, ele diz aqui que então houve três novas subscrições na lista de texto. Se eu for aqui à lista, vocês já estão a ver que já tem três contatos, ok, eu posso inclusive, se nós fizermos aqui Browse Contacts, e nós escolhermos aqui a lista Test, ok, nós já vamos ver que estão lá os três contatos. Como vocês podem ver, já aparecem aqui os contatos, inclusive ele foi buscar o nome e tudo, portanto, é uma coisa realmente fantástica o que isto faz. Então, posto isto, nós temos que criar o Autoresponder para a lista. Então, nós queremos, vamos aqui à opção Create, que é de criar, e nós temos a possibilidade de criar uma mensagem, se nós queremos enviar uma mensagem para toda a gente, ou então se queremos criar aqui um Autoresponder. Eu vou mostrar, por exemplo, aqui alguns Autoresponders, eu vou clicar neste aqui, por exemplo, não, neste aqui, desculpem lá. E nós vemos que tem aqui já uma série de Autoresponders, que são mensagens programadas para enviar, por exemplo, passado um dia, passado três, passado quatro, passado seis, passado sete. É o acompanhamento que nós vamos fazer do contato através de mensagens pré-programadas, isto é que é o Autoresponder, ok. Nós, se entramos aqui, por exemplo, dentro de uma, nós vemos, pronto, que aparece a mensagem. Neste caso seria zero, que é zero dias, logo a primeira mensagem que ele recebe, e aqui em HTML, e depois aqui em modo texto, porque convém sempre ter em modo texto. Também é só clicar aqui em Copy, que ele copia de modo gráfico para modo texto, de modo HTML para modo texto, portanto, isto também é excelente. E uma outra coisa que eu queria mostrar, que realmente é muito bom aqui no iContact, que é a parte de rastreamento, do tracking. É que nós podemos ver, por exemplo, aqui, nomeadamente no que respeita aos Autoresponders, nós podemos saber tudo, exatamente quantos é que foram enviados, quantas mensagens, quem é que recebeu, quem é que abriu. Por exemplo, vou entrar aqui numa lista qualquer, então nós já vemos aqui, por exemplo, que ele enviou, por exemplo, para 24 e-mails, e desses 24, já 12 abriram e 4 clicaram, ok. Então, depois temos outros, daqui já enviou 20, já abriram 6, aqui já enviou 5, abriram 2, isto, enfim, são pequenas listas que eu tenho com Autoresponders específicos. E, realmente, aqui as informações são fantásticas, eu posso clicar aqui neste gráficozinho, e então eu vou ter mais pormenores sobre aquele determinado Autoresponder, aquela mensagem. Eu posso ver, inclusive, para quem é que foi enviado, em que é que clicaram. Enfim, são realmente muitas opções que nós temos aqui, neste Eye Contact, eu realmente tenho tido uma boa experiência com eles, eles têm um excelente suporte, mas, principalmente, o que difere este sistema de Autoresponder, da Mail Marketing, de os outros existentes no mercado, é, principalmente, o preço, porque também é baixo, a possibilidade de vocês indicarem para outras pessoas e, assim, ganharem 25% todo mês, o que permite, pelo menos, usarem gratuitamente o sistema de Autoresponder, com os ganhos que vêm disso, e, também, para mim, pronto, o que distingo de todos os outros, é a possibilidade de o contacto confirmar ou não a inscrição na lista. Porque, hoje em dia, devido ao spam, a maioria dos Autoresponder profissionais, eles exigem que o contacto sempre confirme a subscrição na lista. O que torna impossível nós termos várias páginas de captura de contatos e, depois, em cada uma delas, nós termos que pedir ao contacto para confirmar ou entrar na lista. Então, isto permite que, por exemplo, nós possamos ter um contato que vem, por exemplo, aqui do Magnet System, que já confirmou a entrada no Magnet System e, depois, apenas, adicionarmos à nossa lista pessoal sem que ele tenha que confirmar novamente. Já, por exemplo, os que vêm da minha página de captura, aí sim, eu exijo que confirme o e-mail, porque é a primeira vez que vai confirmar. Essa, para mim, é a característica principal, que difere de todos os outros e, com certeza, vai fazer uma grande diferença no seu negócio.